E enfim, o Warzone 2.0 lançou e a gente vai testar aqui no Cloud Game brasileiro que se chama Bright Cloud Game. Você já deve conhecer porque eu já trouxe vários e vários vídeos aqui no canal testando e recomendando também. E a gente vai testar aqui na máquina Azure, por quê? Quando você vai criar uma máquina, uma VM no caso, lá no painel, você tem a opção da Google e também da Azure. Eu escolhi da Azure porque eu gosto mais, mas a Google também tem um bom desempenho porque as máquinas são bem semelhantes. O que muda às vezes é a placa de vídeo. E vocês podem perceber que a qualidade ficou muito bacana. O desempenho também ficou bem satisfatório, dá pra você jogar de boa. Fica acima dos 60 FPS caso você queira jogar de boa, né? A resolução também, eu não mudei quase nada. Basicamente eu só instalei o jogo, abri. Eu nem sequer modifiquei a linguagem e também os textos, ficou em inglês mesmo. Eu só quis gravar o teste do jeito que o jogo abriu pra gente ver o desempenho no iCrew. E cara, ficou muito bacana, dá pra você ter aquela sensibilidade, né? Muito bom porque o servidor fica no Brasil. As máquinas ficam tanto no Rio de Janeiro quanto também em São Paulo. Eu como moro em São Paulo, quer dizer, moro no Paraná e fico próximo a São Paulo no caso, dá pra ter um ping bem razoável. Porque pra mim é em torno de 21ms, no máximo 25, dependendo do dia que tá a minha conexão. Mas não passa disso. Então, pra jogar competitivamente, é muito satisfatório, cara. É bem melhor do que o GeForce, senão a Abia, por exemplo, onde eu pego em torno de 45, no máximo 50ms. Então pra você jogar como, por exemplo, um jogo, como Warzone, que é um jogo competitivo, que você precisa ter uma responsabilidade muito boa na questão dos comandos. Então, 21ms tá muito bacana. E, cara, o gráfico bem bonito. Não teve do que reclamar. O Warzone 2.0, ele teve, sim, uma lapidação melhor nos gráficos em relação ao Warzone antigo. E o cenário também fica mais bonito. Eu joguei em squad aqui com a galera. Que nem seguem aqui, é só escolher ali um squad aleatório. E tá bem fluido o jogo. Eu recomendo bastante caso você queira. Na descrição aí, no caso, ou talvez no link fixado, eu vou deixar o site da Bright Card Game. E também, pra você dar uma acessada lá e ver como que é os planos. E se pra você vale a pena ou não. Você pode conectar com o quanto o Parsec, também com o Multite. Eu conecto com o quanto o Parsec, eu acho mais eficiente. Mas, vai do gosto pessoal. O mais, ficou muito bacana. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Falou.